Fala rapaziada, Guto Boss na área mais uma vez Hoje sabadão, bora com mais um vídeo tutorial sobre o jogo Lembrando pessoal que temos uma playlist completa com muitas dicas e tutoriais sobre o jogo, tá? Então já deixa o like se não for inscrito, vem fazer parte da nossa família também, tá? E hoje eu quero dar um grande abraço especial para o filho do Guto Boss, que é o Hélito Que é o nosso membro mais antigo do canal, ele já tá há 5 meses O Sr. Coxinha também tá há 5 meses E o Hélito, ele é a pessoa que mais comentou e curtiu os vídeos Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje, vamos para o nosso assunto que é maestria pessoal Bom, aqui no teu perfil, que você pode abrir teu perfil, que você vai ver que tem várias janelas, né? A gente clica em maestria e aqui nós temos dois tipos de maestria Temos a maestria do tipo coletar, tá? Que é exatamente o que o nome diz Referente a coleta de itens, tá? E temos o combater, são essas duas que temos aqui Bom, vamos falar primeiro da coletar Como que você faz para upar esse nível de coletar? Mano, coletando itens, farmando, abrindo caixas, é assim que você faz para upar Cara, a primeira maestria que a gente tem aqui é a expansão territorial Cara, essa aqui é mais fácil, acho que você logou, você já tem ela Ela aumenta só o nível do armário Aqui nós temos a segunda, que ela é muito roubada, que ela aumenta a quantidade de vida A terceira é a corrida de madeira, que dá 100% de coleta de madeira Esse aqui é muito roubado, mano Temos muitas, tá? Temos muitas e só coletando para a gente pegar esse aqui, mano É bem simples, é bem fácil, ele dá 100% de coleta A outra é a rendimento de enxofre, que também é 100% A gente tem aqui a de refúgio eterno, que aumenta o HP ao reviver Esse aqui é muito roubado, é muito importante ter upado isso aqui, tá? E, cara, bem simples de você upar Essa nossa seguinte é o poder das rochas, aumenta 100% a coleta de pedra Também, mano, só aumentar 100%, é quase nada, né? Só 100% Aqui é o refinamento de cobre, que ela também dá 100% E aqui você pode ver que está bloqueado para o terceiro dia Porque é a partir do terceiro dia que libera essa, e a próxima é o quarto, tá? Cara, essas maestrias aqui, ela dá 100% de rendimento, mano Ela dá 100% E essa daqui, você pode ver que tem um cadeadinho Porque eu tenho que liberar pelo menos um ponto da anterior para liberar essa daqui Só que essa daqui é só no quarto dia, tá? Cara, é muito fácil Você está coletando pedra, coletando madeira, ele já começa a contar os níveis Você chega muito fácil, muito rápido no nível 30 de coleta Só que o difícil é aqui, é o combater Combater, você mata boss, mata mob, mata dinossauro, mata lobo Você vai aumentar isso daqui Primeiro que a gente tem é a precisão mortal Dando a fraqueza, aumenta em 30% Sabe quando você está meio lentão, quando alguém dá um tiro? Essa aí é a fraqueza, tá? Quanto mais você up esse aqui, mais rápido você sai daqui dali A segunda é relâmpago O meu já está no nível máximo A taxa crítica aumenta em 15% O que é essa taxa crítica? Você aumenta a quantidade de dano vermelho que você dá Aqui ó, momento oportunidade e dano crítico Aquela taxa de tiros que aparece vermelho Ele aumenta com essa taxa crítica, tá? A parede de ferro, dano reduzido em aumento em 10% Vai reduzir o dano que você vai tomar Só libera a partir do terceiro dia E a próxima a partir do quarto dia Que é essa daqui, ataque fortalecido Esse daqui só aumenta a quantidade de dano que você está nos mobs Que você vai dar nos mobs, tá? É bem simples, pessoal Cara, vou dar uma dica muito forte pra vocês aqui da maestria Vá pra neve e mate lobo Ou vai pro deserto e mate gino preto É eles que vão fazer você upar a maestria, tá? Você consegue matar eles muito fácil com uma MP5 Uma MP5 já dá um pente de bala ali E já é o suficiente pra matar cada um Vai bastante munição Então se você tiver bastante munição, muito enxofre Faz muita munição e vai upar a maestria, cara Você pode matar os outros também Só que eles dão dois, tá? Os mobs não dá tanto aqui sim, tá? Aqui também é legal, pessoal Aqui não tem dicas, tá? Aqui é só pra vocês saberem Mas cada vez que você upa o nível de conquista Você vai ganhar recompensa, tá? Você vai ganhar ouro e vai ganhar os passes de ouro Cara, isso aqui é legal, tá? Pra vocês uparem a tua, o talento de vocês Então, mano É bom sempre tá olhando aí Se vocês não tem, né? Alguma coisa a coletar aqui, tá, pessoal? Porque vocês ganham bastante ouro Bom, vamos lá, pessoal Uma coisa que muitos não sabem Desculpa o barulho do WhatsApp Mas Existem 22 pontos no mapa, tá? E algumas pessoas já vieram me pedir antes, tá? Se você pegar na sua mesa de instante Você vai ver que tem aqui Exploração 18 e 22 18 são uma quantidade de pontos Que eu já consegui pelo mapa Então eu já coletei 18 pontos na máquina de pontos, tá? E agora Tá Você já fez todas as salas Você vai ver que vai faltar 4 pontos, tá? O primeiro ponto que vai faltar É o ponto do vulcão, tá? É esse ponto aqui, ó Ele tá exatamente aqui Tem uma área vermelha de um boss Ele vai tá encostadinho ali perto Só você rodar ali Você vai encontrar esse ponto, tá? Quando tem área vermelha no mapa Quer dizer que é ponto Ali eu vou ganhar um ponto do anquilo Aqui é um ponto da máquina de sentinela, tá? Tem um ponto encostadinho no carro Aqui Na barragem tem outro ponto Tá nessa localização por aqui Mais ou menos É outro ponto que tem ponto do boss Aqui é o ponto do rei escorpião Que ele vai dropar aqui, tá? E tem um ponto ali O último ponto é aqui, tá? Ele tá aqui encostadinho em alguma área aqui Você vai achar uma área vermelha Que ele tá ali Ele tá encostado do lado de uma pedra É mais ou menos nessa localização, tá? E assim a gente encerra nosso vídeo De maestria E também dando dica dos pontos Muitas pessoas estão Com dificuldade de encontrar Apesar de eu já ter mostrado Em alguns outros vídeos, tá? Então são esses pontos que tem aqui Que é o ponto da barragem O ponto da lesma O ponto da ponte E o ponto do vulcão, beleza? Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fica com Deus E fui!